Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí, ó! Ela vem, desce, sobe, blusa, rosa, tênis, de shot. Essa menina ganhou meu coração, essa menina ganhou meu coração. Ela paralisa tudo, mano, até acha que eu tô sonhando. Essa menina ganhou meu coração, essa menina ganhou meu coração. Quando ela desce, os mano piram. Quando ela sobe, os parceiros deliram. Essa menina não é brincadeira, não. Essa menina não é brincadeira, não. Se arruma pro baile, bebe e fica louca. Cabelo arrumado, com batom na boca, acho que ela é o caminho da perdição. Acho que ela é o caminho da perdição. Quero saber de nada, vou cair pra dentro. Tá tão boa, adivinha o seu pensamento. Você veio querendo curtição. Você veio querendo curtição. Ela vem, desce, sobe, blusa, rosa, tênis, de shot. Essa menina ganhou meu coração. Essa menina ganhou meu coração. Ela paralisa tudo, mano. Até acha que eu tô sonhando. Essa menina ganhou meu coração. Essa menina ganhou meu coração. Quando ela desce, os mano piram. Quando ela sobe, os parceiros deliram. Essa menina não é brincadeira, não. Essa menina não é brincadeira, não. Se arruma pro baile, bebe e fica louca. Cabelo arrumado, com batom na boca. Acho que ela é o caminho da perdição. Acho que ela é o caminho da perdição. Quero saber de nada, vou cair pra dentro. Gata, vou adivinhar o seu pensamento. Você veio querendo curtição. Você veio querendo curtição. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Ela vem, desce, sobe, blusa, rosa, tênis. Essa menina ganhou meu coração. Essa menina ganhou meu coração.